Stone, quem você tá fuzilando com o olhar? Eu não tô fuzilando ninguém, só tô pensando. Não se torture. Aquele centro de recrutamento ali, sabe do que se trata? É onde as pessoas vão fazer alistamento para as forças armadas. Oi, senhor, como vai? Seja bem-vindo ao Jamba Juice, o que vai querer? Ah, eu quero um smoothie de morango com banana, por favor. Tá, claro, só um segundo. Obrigado. Posso perguntar uma coisa? De qual segmento das forças armadas o senhor é? É um uniforme de fuzileiro naval. Ah, é, tá certo. Só queria confirmar. Eu amo o que eu faço, mas sempre quis ser do palassar da força aérea. É que o único objetivo deles é salvar vidas. Muito sinistro. É, é muito mesmo. Já imaginou ajudar um homem no seu momento mais assustador? E trazê-lo de volta à vida? É, eu imagino. Tá prontinho. Obrigado. E qual era a novidade? Ah, então, eu quero me listar para o palassar. Ah, cara, isso é maneiro. É sério? Você vai entrar para a força aérea? Fala aí. O que tá rolando, hein? Não entendi. Por que ninguém tá encarando isso como uma mudança de vida? Ah, eu não sei não, cara. Talvez por ser você. E isso quer dizer o quê? Olha, não é nada contra você, mas tem que estar em forma para ser militar. Ah, tá aí. Para com isso. Ah, tá. Eu tenho que perder peso. E daí? Olha só, não é isso. E a sua motivação? Você largou o futebol para jogar basquete. Aí, largou o basquete porque não estava sendo muito escalado. Tá bom. Você acha que eu não sou capaz? Despeça aí, irmão. Ninguém acha que não é capaz. Só que você não vai fazer. Tá legal. É, mas nós vamos ver. Quando você descobre quem você é, você percebe o quanto de autoridade tem sobre sua vida. Mas você só alcança isso através da batalha da vida. E a maioria das pessoas evita essa batalha. A maioria das pessoas passa a vida evitando a dor. Quando você tá correndo atrás de um sonho, em algum momento a transição acontece. Alguma coisa dentro de você que nunca foi ativada e estava dormindo aí dentro. Você aprende a saltar mais alto e começa a se desafiar, a ir mais fundo. E não precisa que ninguém aprove o seu sonho. Faça o que acha que é certo. Não tente pegar a caos. Pague o preço. Você foi escolhido para esse grande trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nove minutos, catorze segundos. Caramba, Stone. Não sabia que um cara grande como você corria tanto. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Alguém tem seis. Conseguiu. Você passou. Parabéns. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Passa a bola. E o posto aqui é só na barra. Stone. Essa é a lista das unidades para o quadro. O que fiz? O que fiz ali? Um, dois, três. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto